Se é aqui que é a StreamSnipe, aí ó Tomaram no... Caramba, o WoW Classic é foda Rolou uma treta e tem duas guilds, as duas maiores guilds do Taunus Do servidor Taunus, a guild Epic e a guild This is Brasil A guild Epic da Horda e a guild This is Brasil da Aliança A guild Epic tava tentando fazer a quest pra sumonar o Majordomo em Moltencore A guild This is Brasil da Aliança foi lá, se organizou, fez uma raid e tentou atrapalhar os caras da Epic Eu vou mostrar nesse vídeo aqui umas partes dessa treta, olha aí Putz, tem uns caras matando a galera em achar onde a gente tem que ir Caramba, eu tenho que ficar esperto aqui pra já conseguir sair correndo deles, usar Stealth Eles vão me matar, não vai dar tempo Usei Stealth É a guild, cara, é a guild da Ali, velho, que matou o Hag A gente tem que fazer essa quest pra poder matar o Ragnaros e o Majordomo, os próximos dois bosses Mas a Aliança tá campando ali, não tá deixando a gente ter uma raid de Aliança aqui, ó É, parece que eles conseguiram matar a raid de Ali Agora é só entregar a quest e voltar pra Moltencore Quem que tá me atacando, velho? Tem Ali aqui, mano Tem Ali aqui, velho 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 Vou morrer Isso aí, porra Cadê a Ali? Vem aqui, Ali Vamos juntos, tem que ir juntos Tem que ir juntos Tem que ir juntos que tem uma Raiz de Ali inteira Nesse mapa É só ir juntos, eles não conseguem matar não Conseguem matar a gente não Estão de stream Snipe em alguma stream Por isso que estavam Esperando a gente aqui A minha não deve ser A minha stream não deve ser não É possível, é possível que seja Velho, eles Estavam vendo a stream de alguém Viu que a gente estava fazendo Molten Core A gente precisa entregar a quest Para poder sumonar Os últimos dois bosses A Ali estava vendo a stream de alguém Juntaram uma raid inteira E estão aqui tentando atrapalhar a gente Eles sumonaram todo mundo Está tudo lá em cima Da pedra Onde a gente tem que entregar a quest Oh meu Deus E lá vamos nós E lá vamos nós Vai dar merda O lugar que a gente está É muito ruim Não, 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 não Não, não, não Me deram fear Eu relay pra caralho Eu relay pra caralho Eu relay pra caralho Eles estão tentando matar os healers Ah não Agro gigante, cara Agro gigante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Stuin todo mundo Stuin todo mundo Estão em mim Usei cooldown de defesa Usei cooldown de defesa Cadê a aliança, porra? Cadê a aliança? Não Se é aqui que é A stream snipe Aí, ó Tomaram no Se acha muito não Que só era 17 pessoas Não importa, cara Não importa Eles se organizaram Vieram aqui Tentaram atrapalhar a gente E tomaram no Os caras estão literalmente Falando no discord aqui Que esperavam mais Dessa raid de ali Esperavam mais Dessa raid de ali Foi decepcionante, hein Foi decepcionante Será que eu fiquei pra trás? Eu tenho portal ainda Fiquei pra trás Lololololololol Fiquei pra trás Tem um cara em mim Fiquei pra trás, tem um cara em mim Corre não, cara Corre não Corre não O que que esse cara tá tentando fazer? Tchau, cara Tchau, 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 tchau Não deu nem graça, ele nem tirou meu HP Cara, se aquela for A melhor guild ali Pelo menos no PVP Eles decepcionaram No PVP eles decepcionaram No PVL eles não decepcionaram O que eu sei Eles foram a primeira guild BR A matar o Ragnar, se eu não me engano Foi a primeira guild a matar o Ragnar Então Equipamento eles tinham Eu não sei o que que aconteceu Mas a gente destruiu eles Ah, o Vulcar É da guild deles Ô, Vulcar Vocês tão esperando lá em Blackrock agora? Pô, vocês é foda, hein, mano Vai rolar PVP de novo Então, Vulcar Vai rolar PVP de novo For the Horde Let's go É agora Edge 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 is dead Edge is dead Olha lá eles lá Olha lá eles lá Ô, Vulcar Onde vocês tão, cara? Eu achei que vocês iam estar aqui embaixo Tava Discord Viu o seu stream Viemos atrapalhar Cara, pula aqui, velho Pula aqui Pula com os 15 aqui Desce aqui, mano Pula com os 15 aqui